E seria até uma colocação do pai do Neymar, uma indicação do pai do Neymar ao futebol do Lucas Lima para acertar com o Barcelona. Um custo seria muito baixo para o time catalão. O Lucas nega, diz que não tem nada acertado com o time do Barcelona. E é até normal e natural ele negar, porque ele não pode confirmar uma negociação, senão caracteriza o assédio que o Santos fez a notificação à FIFA. E agora o Barcelona dá o troco dizendo que não fez nada e que o Santos estaria mentindo em relação a isso. Qual é a idade dele? Lucas Lima, 27 anos. 27 anos com a possibilidade de ir para o Barcelona, não falei que vai jogar, com a possibilidade de ir para o Barcelona, convenhamos, não é nenhuma tragédia para o cara ter esse sonho. É mais um que está sendo colocado como o último grande contrato, agora para o Lucas Lima em relação ao futebol da Europa. É, além de ter um bom dinheiro, imagino que seja um bom dinheiro para ele, mas é realmente um sonho jogar no Barcelona, nada contra, mas é um sonho jogar no Barcelona. É o cara querer cantar na escala de Milão. Vandelei, ainda em relação ao Barcelona, nas últimas horas eu li uma matéria do ASC que destacava até outros jogadores ligados ao Brasil. Tem o próprio Mina e o Vitinho do Palmeiras que eles destacavam, o Lucas Lima e o Paulinho também. Paulinho está na escala. Não, eles estão fortes atrás do Paulinho, estão dispostos a pagar 25 milhões de euros pelo Paulinho que está no Guanzu, e o Guanzu vai tentar subir isso aí para 35, mas é uma possibilidade real também. Em relação ao Lucas Lima, Vandelei, eu não acho nenhum absurdo ele no Barcelona. Estava até vendo aqui alguns jogadores do Barcelona, como o Sérgio Roberto, André Gomes, Paco Alcácer. Para mim o Lucas Lima tem mais bola, óbvio que em posições diferentes, talvez o André Gomes uma posição mais próxima, mas para mim o Lucas Lima tem muito mais bola do que esses jogadores, por exemplo, que estão no Barcelona e que em várias partidas eles acabam entrando. Não para ser titular, provavelmente não, mas é um jogador que poderia ser muito útil entrando no decorrer da partida. Não vejo nenhum absurdo. Muita gente coloca um absurdo o Lucas Lima no Barça, eu não vejo. Eu acho que jogador de muita qualidade, Vandelei. Bom, aparentemente vai mesmo, né Fred? Aparentemente acho que ninguém tem dúvida, né? Os partidores se falam que ele vai sim para o Barcelona.